O melhor do nome é certo não, deixa a torrada e sempre se torce o seu amigo Você sabe que eu sempre chego aqui com meu freestyle Eu sempre tô louca pra trocar Até porque eu vim rimar com esse cara do TikTok Pela que você não é melhor do que a Tainá Então eu acho que eu vou te falando, mano Até porque hoje é certo não, caso ristinha Eu acho que pra você virar um menino TikTok Você vai ter que treinar três vezes sozinho Eu não sou igual a Tainá porque ela dança Eu tô mais pra bandidão no baile, mano, mas balança Mas tá tranquilo, Marcos MC Valor de TikTok, mas é um vídeo seu que eu nunca vi Tá tranquilo, mano, sabe que o verso repercutiu Você também faz os seus vídeos e posta no Reels Mas sabe o que eu entendi na questão Essa é a primeira psicóloga que vai ficar com depressão Não vou ficar com depressão, eu já tenho Na verdade é certo que hoje eu vou te explicar Até porque depois dessa batalha É você que vai precisar de psicóloga pra ir se tratar Realmente, improvisado Eu não sabia que você tinha Eu vou precisar mesmo Tô me sentindo mal culpada Mas desculpa, desculpa Mas você sabe que é assim Diante de glória, diante de luta Não precisa se sentir culpada Na verdade é só uma parada que eu não acho hilário Por isso que hoje eu não tolero Diferente de você Tô levando hip hop e psicologia sério Realmente, você sabe que você enfrentou comigo E é por isso que hoje seu verso vai ficar perdido Na segunda fase não é sorte Mas ainda bem que é psicóloga E tem um psicológico forte Barulho pra batalhar Marco Amedineta finalizou Quem acha que ele não é o primeiro rock que faz barulho? Já quem diferente disso acha que minha mana tica levou Faz barulho Muito obrigado, Marco Mas é, rapidão, lembrente Galera da fumaça, mano Vou pedir de dobrão sem se afastarem, tá ligado, mano? Por favor Muito obrigado, gente Bora seguir E é isso Daqui a pouco os apresentadores vão batalhar Acabou não, levanta a mão Todo mundo é Levanta a mão Todo mundo é Porque o rádio foi monstro, família Todo mundo Você, você, você também Vai Todo mundo tá correndo desses MCs Quero ver se todo mundo vai passar por um triz Vamos levanta a mão aí, família Bata, 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 bata Bata, bata, bata Bata, bata, bata Bata, bata, bata Bata, 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 bata Bata, 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 bata Bata, 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 bata 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 Bata, bata Bata, bata Suou, suou Hoje pra mim você esqueço Mas custe derrubar de curso Pra ser sincero, seu aquecimento Falta tempo, lamento pra você vir Olha só como que funciona Marcos MC vai te tirar porque você é ruim Achei que vai me vencer com essa zima ruim Não olha pra mim com essa cara de game Não rima bem Só que é claro que eu vou te explicando, mano Até vou te explicar essa parada Você passou no aquecimento Eu já cheguei a tempos na linha de chegada, né? Eu acho que eu vou te explicando Até pra você talvez entender Um dia, talvez um dia Na minha velocidade você consiga correr Realmente voz de pá Você sabe, mano, que eu ocupo espaço Eu não como na velocidade da luz Mas eu vejo o brilho por onde que eu passo Pra ser sincero, funciona Se dessa forma você sabe é a caminhada Você falou que você já chegou fracassada Você queimou largada Oh, você tá deixando a luz Só que uma coisa você não entende Eu já pedi pra ganhar do marco Até pra mim é estrela cadente Então agora eu vou te explicando É certo pra você entender Até porque eu pedi pra estrela cadente É certo que vai me atender Realmente é estrela cadente Mas sabe que essa vai ser uma treta Mas se esqueceu que não era estrela Era somente um mero cometa Mas sabe que bagulho é sério Eu fecho com os manos O nome do cometa era Harley Espera daqui a 85 anos Oh, 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 oh Não preciso esperar tanto Na verdade eu vou te falar que você falou bosta Não preciso esperar ou tentar quando eu estou fazendo minha história agora Então agora eu vou te falando Até porque certo que você não entende É por isso que eu vou fazendo o que eu faço E eu sempre que bato de frente O que você vai manifestou? Barulho pra Bretanha! Oh, oh, oh Tiga finalizou Quem acha que ela merece ter sorte de passar barulho? Oh, 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 oh Já de frente disso quem acha que meu mano Marco levou? Faz barulho! Oh, 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 oh Caramba!